Gente, olha, pode preparar o bolso, quem é de Aracatuba, a água está mais cara a partir de hoje, é um presente, nada bom de folia, né? Carnaval sendo marcado aí pelo aumento dessa conta de um serviço essencial. Priscila Andrade ao vivo tem as informações pra gente. Conta aí, minha filha, quanto é esse reajuste? Boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você casa e pra você também aí de casa. O reajuste é de 10%, mas a gente vai esmiuçar de onde é que vem e como isso vai afetar o seu bolso, porque agora tem que apertar a torneira pra não apertar no seu bolso. Esse reajuste, ele é anual e ele segue o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro acumulou uma alta de 10,6%, isso segundo o IBGE. E quem é que vai atingir? Pra quem será esse reajuste? Pra todo mundo. Ninguém escapou. Pra residências, comércios, indústrias e também aquele público mais fragilizado, que é o público beneficiado pela tarifa social. E parou por aí? De jeito nenhum. Nesta soma molhada, também vai ter um reajuste do serviço de tratamento de água, que também teve uma nova tarifa de 10,6%. No ano passado, esse reajuste atingiu 5%. Eu fiquei na dúvida e fui atrás de informações pra entender como é que esse reajuste funciona, por que que encarece, por que que ele acontece. Eu conversei com o economista Alexandre Ferraz e ele me deu uma ideia pra explicar pra você daí de casa. Nós estamos aqui em frente à concessionária responsável pelo abastecimento de água em Aracatuba. A imagem que você tá vendo é bonita, água jorrando. Você tá vendo que tem aquele cano ali? Um cano verde. Então eu vou tomar aquele cano ali como exemplo. Pra chegar a água até a casa do senhor ou da senhora, a água tem que passar por esse cano. Só pra ele estar nessa estrutura, que é o meio por onde a água vai passar pra chegar até o senhor ou a senhora, já tem um preço embutido ali. Só que o que vai somar a esta água? Também o que se chama de taxação progressiva, que nada mais é, ainda pegando o exemplo do cano, é quanto mais grosso for o cano, mais volume de água vai passar. Por isso que a cobrança é feita em metros cúbicos. Então, por exemplo, se uma família consome de zero a 12 metros cúbicos, agora com o novo reajuste, estaria, vai pagar aí, se estaria pagando cerca de 37 reais, essa conta vai subir pra 44, 45 reais, isso somando com a taxa de serviços de tratamento e esgoto. E isso também vai acontecer com quem é beneficiário da tarifa social. O que é que preocupa as pessoas ligadas a ações sociais, focadas em pessoas mais fragilizadas? Porque são pessoas que já precisam fazer milagre com pouco que recebem pra pagar aluguel, energia elétrica, gás e agora água. É a questão da indexação. O que é a indexação? É uma política econômica que reajusta o preço com base em índices que variam determinado pelo mercado financeiro. Para resumir para você, assim como a água que segue o fluxo, o mercado financeiro também faz isso. Então, não é possível prever, é possível estimar. E isso incluindo também a taxa de custos que as concessionárias possuem e acabam inserindo nessa conta final, que chega com toda a força nesses canos e também chega com a mesma intensidade na sua torneira. Casa grande, então se prepara que a tarifa de água vai ficar mais cara. Então, a orientação é economize, porque o negócio vai apertar. Casa? Tem que economizar independentemente do preço da tarifa, né gente? Porque a gente sabe que a água é um bem finito, então a pessoa tem que realmente ficar aí atento, porque cada vez mais a gente tem visto problemas de falta de água, até porque a gente teve um período de estiagem muito grande aqui na região no ano passado, identificamos cidades aí com o período de racionamento. Mas quando vem uma notícia como essa que a Priscila trouxe agora, aumento de 10% no valor da água, aí você tem que ficar ainda mais atento. Aí tem que ficar atento se a descarga não está vazando, se não tem uma torneira pingando, porque cada gotinha que vai pingando ali, no longo do mês, é fazendo uma diferença danada na hora de pagar a conta. Então, tem que ficar sempre ligado, sempre atento, justamente para não passar perrengue com falta de água no futuro e para não ter agora um prejuízo na conta de momento mais imediato, mais próximo. Obrigado, Priscila, pelas informações aqui no SBT Interior.